Onde estão aqueles olhos que até hoje eu procuro São dois faróis que brilham no meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos que só falavam só de amor São duas estrelas que brilham e eu não sei a cor Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora Mas quando amanheceu o dia o sol levou embora Onde estão aqueles olhos que eu busco na imaginação Seu brilho invade o meu quarto e o meu coração São azul, são azul, verde e negro que eu não sei São castanha aqueles olhos que eu amei São azul, são azul, verde e negro que eu não sei São castanha aqueles olhos que eu amei Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora Mas quando amanheceu o dia o sol levou embora Onde estão aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora Seu brilho invade o meu quarto e o meu coração São azul, são azul, verde e negro que eu não sei São castanha aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora São castanha aqueles olhos que eu amei São castanha aqueles olhos que eu amei São castanha aqueles olhos que eu amei São castanha aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora São castanha aqueles olhos que eu busco pelo mundo afora